Buenas tardes, muchachitos, como estão? Bem? Buenas tardes, ninhos! Sejam todos bem-vindos em nossa classe do espanhol nesta semana E nesta semana nós temos muito boas notícias, né? A gente está se aproximando aí as nossas vacaciones Nuestras vacaciones aqui, né? Gusta, não? Nas vacaciones para descansar um pouquinho Muito bem, estamos se aproximando, estamos no meio de julho, né? Mesmo sendo diferente nossas vacaciones Mas a gente vai aproveitar um pouquinho para descansar também, tá certo? Hoje nós vamos concluir a nossa unidade 4 Minha família, tua família, todas as famílias Nós vamos concluir, nós temos aqui uma atividade de repasso, né? Nessa unidade, eu quero que vocês tenham bastante atenção Desde já peguem o material de vocês de idade Peguem o lápis ou borracha para a correção do edifício E também para a explicação da nossa atividade de repasso, tá? Porque eu quero que todos façam e consigam ir realizar Vale, minhas? Na semana passada eu deixei aí a atividade de vocês na página 84 Vocês já podem abrir, né? Eu trouxe aqui uma leitura de interpretação de texto Eu pedi o que vocês fizerem Muitos já me enviaram, mas eu ainda tenho assistido Os que não me enviaram, então por favor Sejam rápidos, né? A leitura do texto que foi proposta para vocês na semana passada É um texto que fala sobre abandono Abandono de maiores Ou seja, de pessoas idosas As pessoas mais velhas Quando elas chegam na maior idade E aí elas terminam Muitos deles terminam sendo abandonados pela família Porque não tem tempo de cuidar Esse texto ele fala um pouco sobre isso, né? Fala sobre o dia aí do idoso Sobre essa conscientização E eu pedi que vocês lejam e respondem essas questões A primeira questão faz que você complete As afirmações retiradas do texto Vamos lá ver o que está aqui do quê? Letra A À medida que esse doente é maior Ele respeita, amor, admiração Que tem nesses familiares Se torna em Lástima E Marginação Então aí está as duas palavras da letra A Na letra B Atualmente ele abandona a família A de anciã é um dos maiores problemas da sociedade Então na letra B Nós temos abandono e maiores Maiores em espanhol com Y e griega, né? Letra C Os adultos maiores não podem oferecer sabedoria Nos podem oferecer sabedoria Busque no texto Essas palavras que ele procura aí na letra A E na letra B Na letra A Cinco palavras ou expressões que se utilizam para referir-se a la persona de multidão Então nós temos aí Letra A Adultos maiores, pessoas adultos maiores, ancianos, viejito e abuelos São essas palavras que são dirigidas às pessoas mais velhas, né? Idosas E na letra B Três palavras ou expressões que se utilizam para referir-se a la vida de la vida en que Las personas están com a idade avançada Então nós temos aí Idade adulta Verrez E terceira idade Então aqui está a correção da página 84 Você verifica que está tudo aqui no seu exercício Vamos adelante Na questão seguinte A questão a respeito de Do dígrafo, né? Do fonema que nós estudamos, né? O uso de la re e de la rota em espanhol São G e J Palavras com G e J Em português a gente também Às vezes confunde o uso E em espanhol Como o som é muito parecido Nós explicamos na aula passada Que ele tem sons de R e R O J com todas as vagas O G quando vem com I ou com E Somente o som de J Então eles vão ter o mesmo sonido O mesmo fonema Então vamos analisar Página 85, primeira questão La re como la rota Você pronuncia como R De português em todas as palavras? Falso O G não Só o gante de E e de I Certo? Letra B La re se pronuncia como rota Antes de vocales E e I Espí Letra C La rota sempre se pronuncia como R De português Verdadeiro D La re se pronuncia de maneira diferente Quando não está em la sílaba inicial De la palavra Falso Não se pronuncia não E la re se pronuncia como R De português Só quando formam as sílabas Com vocales E e I Verdadeiro Então aí está as informações A respeito do uso de la re E de la rota Correto Confirmar aí F F V V F V V É a sequência correta Gente Na segunda questão Ele pede que você escute Para que você escute A pronúncia correta das palavras Observe que em cada letra Ele traz as palavras De três maneiras Só tem uma correta Letra A Palavra Rigante Olha como se escreve Na letra A Rigante Na letra B Nós temos aí a palavra Abeira Abeira com rota Na letra C Viaje com ri Todas as palavras em espanhol Terminadas com ar Garaje Viaje Paidare Hospedare Todas é com J Tá certo Nunca com G Na letra D Oxígeno Com G Oxígeno Na letra E Herimen Com G Também E na letra F Aguacate Aguacate Com G Tá certo É assim que se escreve Você vai marcar o X Somente na palavra correta Para que você possa Verificar como se escreve Com a re Ou com a rota E a pronúncia A escuta do CD É importante para a pronúncia Para você pronunciar Então a partir de agora Sempre que vocês estiverem Fazendo leituras em espanhol Observe o fonema Re e rota Tá certo Como a palavra aguacate Ela é com G O A Então ela não tem seu G e R Aguacate A pronúncia do G É igual da língua portense Bálenos Aí está Tá certo A nossa correção A nossa atividade Gente De repasso Elas estão Da sua página 86 A 88 O que que acontece É um repasso Uma recapitulação Da unidade 3 E da unidade 4 Tá certo Então o que que você vai fazer Você vai voltar lá No seu assunto Da unidade 3 Unidade 4 Para poder fazer as questões Responderem Corretamente Tá certo Olha só A primeira questão Ela é sobre o verbo Temer No presente Do indicativo Abra aí na sua página 86 Nós temos uma cruzadinha Onde tem as formas verbais Conjugadas Que você vai procurar E depois você vai escrever Na linha abaixo São todas o verbo Temer Conjugado No presente O verbo Temer A tabela dele Está na sua página 57 Então você volta lá Verifica a sua tabelinha Depois faz a primeira questão Aí da página 86 A segunda questão É sobre Descripção física Lembra que a gente estudou Sobre as características Como que a gente se descreve Já tem o pelo negro Os olhos Cartanhos La piel blanca E por aí vai As descripções físicas A gente já estudou Na unidade 3 Está na página 52 E 53 Você volta lá Verifica as informações Para poder fazer A sua questão De número 2 Sobre Descripção física Está certo Na questão De número 3 Que já está na página 37 É sobre Descripção de caráter E aí ele traz até Uma alegoria Vendo o filme Divertidamente Que fala exatamente Das emoções Lá a gente tem Alegria Raiva O medo Enojado Esses dois E aí Essas descripções De caráter Está na nossa página 55 Da unidade 3 Você vai ter que voltar lá Rever Para poder fazer A sua questão De número 3 Está certo? Ele pede Que você dê Uma característica Para cada personagem Por exemplo Apúria Que é o rapazinho Vermelhinho Qual é a descrição De caráter Para uma pessoa Que se anda Enfurecida Então você vai procurar Lá em espanhol E vai colocar A descrição Em espanhol Está certo? Essa é a questão De número 3 A questão De número 4 É sobre os possessivos E a de número 5 É sobre as comparações O possessivo Está na página 76 Que já é Da nossa unidade 4 E a página 79 As comparações Que a gente estudou Também na página 79 Você lê E você faz Aí a sua Questão E aí está Está certo? Como essa é a nossa Atividade de repasso Todos esses conteúdos Nós já estudamos Nós já vimos os conceitos Está no seu material didático Também Você vai voltar Nos assuntos Reler E tentar responder As questões Do repasso Quando você conseguir Me enviar Está certo? Caso você tenha Um dúvida Contado comigo Pergunte Que eu vou estar aqui Atento Para poder responder As questões de vocês Lembrando que a atividade É da página 3 Da página 88 Vocês vão responder Quem está lidando Na atividade Da unidade 4 Hoje nós concluímos A unidade 4 Todas as atividades Nós fizemos Então eu quero receber Todas e todos os alunos Tudo bem? Se tem alguém Me deve Me mande logo Eu vou fechar A pontuação Da unidade 4 Para a quarta avaliação E na semana que vem Nós vamos fazer Uma atividade Avaliativa de xarafá Baseada nesse conteúdo Que a gente estudou Nesse mês E contando Todas as atividades Eu vou dar A sua nota Da unidade 4 A quarta avaliação Valerinhos Eu quero O empenho De todos Todo mundo Motivado Nessa última Semana de aula Para que a gente Possa Ter uma boa A pontuação Também Foi muito bom Estar com vocês Muitas graças Por minha atenção Na classe de hoje E até a próxima classe Sim? Vale? Adeus